Berta recebe uma convidada de peso, ou melhor, de muito estilo. Com vocês, Glorinha Kalil. Glorinha passou por Maringá como convidada especial para o encontro de estilo e provocou o maior frisson. Mas, acima de tudo, ela nos inspirou. E por isso, a gente começa por um passeio pelo shopping. Quem resiste, hein? Eu amo moda e gosto de fazer a minha moda. Gosto de, como eu estava dizendo para ela, como o americano diz, window shopping. Que você passeia pelas lojas para ver as vitrines, tirar ideias e, de repente, chega em casa e diz Ah, essa chapa que há anos eu não uso, agora eu vou fazer, vou dar um nó assim e tal. Essa é a minha moda. Um lugar para conferir as tendências e se alegrar com as cores que anunciam a próxima estação. Começando com a cor que já virou paixão, o verde esmeralda, que foi a cor eleita pela Pantone, a maior autoridade de cores do mundo. Junto com o verde, as vitrines apresentam peças nas mais variadas tonalidades, estampas e o clássico black white. Então, o verão vai estar muito refinado, né? Como sempre, esses tecidos leves. A estampa azulejo, que é o azul e branco, agora está bem alta, né? A gente, inclusive, tem aqui na loja também várias estampas nessa cor. Bastante couro, flúor, que ainda está em alta. Então, você pode variar estampas com estampas. Vai ficar bem legal. O que é a super tendência agora, para todo mundo que quer dar uma mudada, é a gente estar misturando as estampas florais com a listra. A listra veio agora para o verão como se fosse um liso, como se fosse um clássico. Um verde, um branco, um preto. Então, você está jogando uma estampa floral com uma listra que combine, que coordene as cores. Você vai estar super antenado, vai estar na frente, é super proposta. Quais são as peças que não podem faltar num guarda-roupa masculino, para ele estar preparado para qualquer ocasião? Um bom blazer, uma calça chino, um sapato, um jeans bom, bacana, uma ótima jaqueta de couro, né? Assim, terno, camisa, gravata. Tem que estar sempre impecável. A gente nunca sabe quando a gente vai precisar, né? Então, tem sempre que ter ali no guarda-roupa, né? Aí, as peças do dia-a-dia, uma boa bermuda, camisetas, eu acho que é polo também, né? São peças bem chaves hoje em dia, principalmente para o nosso verão que é bem quente, né? Então... E se as roupas falassem, hein? Hum, certamente elas contariam muito sobre eu e você. Bom, atualmente eu sou cover da banda, tipo, do vocalista Billy Joe Armstrong, da banda Green Day, né? E a partir dele eu pego uma coisinha ou outra, vamos supor, o cabelo, a parte da maquiagem mesmo. E é esse a base de tudo mesmo. E você também? Ah, não, eu sou mais puxada para o alternativo mesmo. Eu não tenho estilo definido, eu só curto algo meio diferente. E eu sempre gostei de moda, quer dizer, e também muito me espelhando na minha mãe, que era uma pessoa super simples, mas que ela me esperava, porque eu vim morar no Rio há muitos anos, e sempre que ela me esperava, eu chegava lá e digo, mãe, o que é isso? Ela estava de sapato de verniz, com colar, quer dizer, ela se produzia para me esperar. Então, essa produção, acho que já vem do berço, e eu acho que a gente tem obrigação de estar bem para si e para os outros. Eu acho que cada um tem seu próprio estilo, com suas próprias opiniões, né? E cada um busca o que acha o certo para você. Acho que você não tem que seguir ninguém e nem ser igual a ninguém, você tem que ser a si próprio. Bom, depois desse rolê, a gente corre para o Hotel de Ville, para o encontro com Glorinha Calil. E se restou alguma dúvida, ela esclarece para a gente. Glória, eu queria começar comentando, né, que a moda vive um momento muito feliz no mundo todo, né, com o advento da internet, todo mundo tem informação fácil. Mas eu acho que a maior dificuldade para todos é construir um estilo, né, que as pessoas possam admirar, enfim. Quais são as suas dicas para a gente caminhar aí, encontrar um estilo próprio? Então, isso é, quando eu falo que é para a pessoa ir para frente do espelho, para se olhar de frente e de costas, eu estou falando sério. De fato, primeiro a pessoa tem que se entender, tem que se olhar no espelho para ver quem ela realmente é, não quem ela gostaria de ser, né. Então, a primeira coisa é você conhecer, se conhecer, conhecer suas proporções, né, porque, aliás, isso é uma das coisas que eu comento na palestra, as pessoas acham que só tem duas proporções, ou você é alta, ou baixa, ou gorda e magra. E não é, tem milhões de outras coisas no meio do caminho. Você pode ser alta e ter perna curta, você pode ser baixa e ter perna longa, que é o meu caso, entendeu? Então, cada um tem uma proporção e essas mínimas diferencinhas determinam muito o que te fica bem, o que não fica bem. E a segunda coisa é conhecer por dentro, que tipo de pessoa é essa? É uma pessoa esportiva? É uma pessoa introvertida? É uma pessoa formal? É uma pessoa que trabalha fora, que trabalha em casa? Que tem uma família grande para cuidar? Que não tem? Que mora sozinha? Tudo isso é determinado. Então, é a junção de um autoconhecimento por dentro e por fora que vai você determinar qual é o seu estilo. E daí, com informação de moda, prestando um pouco de atenção, porque é importante hoje uma pessoa ter informação de moda, porque moda é uma questão de identidade, você chega lá. E vale também a assessoria, hoje a profissão de personal stylist está bem divulgada, ajuda muito. Ajuda, mas não pode atrapalhar, porque pode ajudar, mas pode às vezes até atrapalhar, porque cria uma certa dependência, a pessoa passa a usar aquela roupa sem saber porquê. O importante é que a pessoa entenda como ela é, por que a personal stylist dela está comprando aquela roupa e não ela. É importante que uma personal stylist ensine a cliente o porquê que esta blusa fica bem para você e não aquela, para que ela possa depois se virar sozinha. Ela não pode ser dependente de uma ou de estar. Eu canso de ver em celebridades, em atrizes, assim, às vezes eu olho a roupa dela e falo assim, ela está sendo vestida por fulana, porque ela está vestindo não uma coisa que represente ela, mas que está a cara da style. Depois ela muda e fala assim, mudou de style, deve estar sendo vestida por... Você entendeu? Então, quer dizer, eu ainda entendo um pouco essa história, essa coisa da celebridade, porque muitas vezes elas não têm nem oportunidade de ir para a rua e escolher alguma coisa. Então não aprende mesmo, mas para as pessoas normais que querem aprender seu estilo, eu acho que fazer curso de moda, ler livros de moda, ler revistas de moda e prestar um pouco de atenção ajuda bastante. E a Glorinha, quando não está trabalhando, o que você gosta de fazer? Você consegue separar? Vai para a praia, assim, tem uma ideia? Escreve para os seus próximos livros? Você consegue... A minha atividade é muito misturada, prazer com o trabalho. Você mesmo falou que no seu tempo vago você escreve o livro como se o livro fosse um lazer, não é? E é um trabalho pesado, que eu gosto muito. Então, felizmente, minha vida profissional é muito prazerosa, é muito ligada a atividades que eu gosto muito, de modo que é muito difícil separar. Mesmo quando eu estou viajando de férias, eu passo... Você acha que eu deixo de ficar olhando vitrine, deixo de ficar olhando loja, deixo de ficar olhando como que as pessoas se vestem? Não, não é? Então é muito ligado, de fato. E por falar em livros escritos por Glorinha Kalil, aí estão alguns exemplares. E se você já tem, vale a pena ler de novo. E se ainda não tem, fica a dica. Obrigado por assistir!